Quanto Tempo Tão Furioso Derrubando Homens Entre Outros Animais Devastando A Sede Desses Matagás Derrubando Homens Entre Outros Animais Devastando A Sede Desses Matagás Devorando Árvores Pensamentos Seguindo A Linha Do Que Foi Escrito Pelo Mesmo Lávio Tão Furioso E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar É Porque Multidões Ele Foi Arrastar E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar É Porque Multidões Ele Foi Arrastar E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar Devastando A Sede Desses Matagás Devorando Árvores Pensamentos Seguindo A Linha E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar É Porque Multidões Ele Foi Arrastar E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar É Porque Multidões Ele Foi Arrastar E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar É Porque Multidões Ele Foi Arrastar E Se Teu Amigo Vento Não Te Procurar